Fala gente, e aí? Eu tô aqui mudando hoje o meu cenário aqui, né? Tô dando uma mexidinha E aí eu vim aproveitar e dar uma dica pra vocês de como que vocês tampam buracos que vocês tem em casa Esse daqui faz dois furos que eu fiz e eu sou bem perfeccionista, eu gosto de... das coisas no lugar certo Então não ficou, e aí eu vou tampar eles e depois passar a tinta, né? Que eu fiz isso com cal Não tá 100% assim, alinhadinho não, porque eu não sou pintor nem nada Mas tá quebrando um galho e tá ficando muito bonito E o que vocês podem usar pra tampar buraco na casa de vocês? Passa de dente Já até pôs aqui, ó, no meu dedo um pouquinho E ó, eu vou pôr aqui no buraquinho Tá vendo? Você põe, passa o dedo, tampou Tampei um, deixa eu ver Tampei o outro Ó E aí, o que vocês fazem depois, na hora que secar? É, aqui ó, o meu ficou certinho, tá? Mas aí vocês podem passar o dedo, tá? Pra alinhar melhor E depois que secar, se for branca, já vai ficar da cor, né? Se for outra cor, vocês passam a tinta em cima Tá bom? É uma dica rápida aí Pra quem tá com buraco em casa e não tem massa corrida Passa de dente, cobre Tá bom, gente? Ó, gente, passei a tinta Vou esperar secar Galera, vocês conseguem ver aonde foi? Vocês viram? Dá certo Tinta 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 Tinta